Olha, depois de uma perseguição no Guará, dois policiais militares recuperaram um carro que tinha acabado de ser roubado em Samambaia. Olha as imagens. O motorista era um detento, detalhe, tá? Ele estava em regime semiaberto. Saía pra quê? Pra trabalhar. Só que ele não trabalhava, não. Ele aproveitava o tempo aqui fora pra cometer crimes, porque, afinal de contas, o trabalho do ladrão é roubar, né? Então, liberaram ele pra trabalhar e ele falou, vou roubar mais um pouquinho. Acabou se dando mal. Vamos ver a reportagem do Danilo Moreira. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o carro sobe o meio fio e invade o canteiro central, na altura do polo de modas, no Guará 2. Em seguida, militares correm em direção ao veículo. O carro era roubado e o motorista tentava fugir da polícia. Diante de informações de que esse veículo teria sido roubado e que eventualmente poderia estar ali nas proximidades do Guará, as equipes do Patamo intensificaram o patrulhamento na região. Em determinado momento, o grifo de Patamo Alfa visualizou o veículo em via pública ali nas proximidades do polo de modas, nos aproximamos, confirmamos que era o veículo, demos ordem de parada e o veículo desobedeceu. Então, teve início um acompanhamento ali por várias ruas, colocando em risco a integridade física de pessoas que transitavam no local, inclusive. Em determinado momento, o indivíduo errou na condução do veículo, o colidiu ali em alguns obstáculos, o veículo furou os pneus e ele tentou se evadir a pé. Foi feito o acompanhamento a pé, nós o alcançamos e o prendemos. Depois de preso, o suspeito confessou aos policiais que roubou o carro em um lava-jato na região de Samambaia. Ele disse ainda aos militares que cometeu o crime para vender o carro por dois mil reais e que com esse dinheiro ia quitar dívidas de drogas. Segundo a polícia, o homem já tem várias passagens pelo crime de roubo de carro. O criminoso estava no regime semiaberto e teria que se apresentar à polícia neste domingo. Mas antes mesmo de voltar ao presídio, estava cometendo mais crimes. O carro foi recuperado e o criminoso levado para o presídio. Com ele, a polícia ainda prendeu uma arma de fogo, que foi usada para cometer o assalto. Ele vai voltar para o regime fechado e, enquanto dá continuidade à sua pena no regime fechado, ele também vai responder por esse roubo. Imagina roubar um carro para vender por dois mil reais. Mas quem vai comprar esse carro ou o carro tem que estar muito ruim, porque dois mil reais um carro ou está em péssimas condições, é só a carcaça ou tem treta no meio, né? Não pode.